A Justiça da Itália deve pedir ao Brasil a extradição do uruguaio Pedro Narbondo. A localização do ex-coronel que vive no Rio Grande do Sul foi informada pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Estado. Ele é suspeito de envolvimento no desaparecimento de pessoas sequestradas durante a ditadura militar no Uruguai. Fotos em uma rede social apontaram o paradeiro de Pedro Antônio Mato Narbondo, descansando em uma praia brasileira. Nós começamos investigando a sua presença no Nordeste brasileiro, a partir de fotografias onde ele está numa praia. Localizamos a Praia Massaió, continuamos a investigação e o localizamos em Santana do Livramento. A partir desta localização, nós nos inteiramos de que ele usou a prerrogativa constitucional por ser filho de mãe brasileira e tornou-se um brasileiro. Já, claro, uma forma premeditada de impedir que se concretizasse a extradição. Narbondo, que mora no município de Santana do Livramento, está na lista de militares e políticos latino-americanos que o Tribunal de Roma julga pelo assassinato e desaparecimento de pessoas com cidadania italiana durante a Operação Condor. Seu advogado, que é o mesmíssimo advogado daquele coronel cordeiro, também uruguaio, que logramos a extradição para a Argentina, já entrou com habeas corpus preventivo para que se impedisse a extradição para a Itália. Mas, é claro, o Brasil não extradita brasileiros, mas pode julgar, deve julgá-lo aqui, pelo crime de sequestro com desaparição, que é um crime permanente. Para reprimir a ação de opositores a ditaduras na América Latina, a Operação Condor foi deflagrada no Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Chile na década de 70. Este é um caso típico de Operação Condor, porque as suas vítimas eram uruguaios, mas estavam exilados na Argentina. E ele, com outros colegas militares uruguaios, foi até a Argentina, foi até Buenos Aires, fazer as suas vítimas. Nós, aqui em Porto Alegre, especialmente para os jovens, tivemos o primeiro caso de Operação Condor flagrado e denunciado, 12 de novembro de 78, o famoso caso dos uruguaios. Uma Operação Condor. Esta colaboração entre aparelhos repressivos dos países do Coniçu, para, de forma totalmente clandestina, ilegal, perseguirem aqueles que ousaram enfrentar as ditaduras na região. Porto Alegre terá telões para a transmissão dos jogos da Copa do Mundo nos bairros mais populares da cidade. A informação sobre a realização das fanfests da FIFA foram confirmadas pelo prefeito da capital. José Fortunati anunciou uma nova edição do acampamento Farroupilha durante o torneio. Estamos fazendo um novo acampamento Farroupilha. Além do que acontece em setembro, nós estaremos com o acampamento Farroupilha durante a Copa do Mundo, para que os visitantes, tanto brasileiros quanto estrangeiros, possam ter conhecimento da nossa cultura, da nossa gastronomia, dos nossos hábitos. Nós estamos programando, em primeiro lugar, uma grande fanfest para aglutinarmos a população que não pode participar do evento de forma direta. Nós faremos pequenas fanfests no bairro Restinga, na Lomba do Pinheiro, na Grande Cruzeiro do Sul, na Bom Jesus e no Sarandi. São áreas muito populares onde nós estaremos transmitindo em tempo real os jogos, tanto os de Porto Alegre como os da seleção brasileira. Uma bicicleta feita de bambu que leva a literatura para diferentes pontos de Porto Alegre. é a Bambu Cicloteca. O nosso colega do programa Radar, Pia, foi conferir essa novidade que circula pela capital gaúcha. A Bambu Cicloteca é um projeto coletivo entre o Cabaré do Verbo, Festival Literária e Art Bike Bambu, e tem o apoio do Cidade Baixa em alta. O grupo cultural também está aberto para que outras manifestações artísticas se unam nos locais das intervenções. O diferente é possível. As pessoas imaginam assim que não é possível o transporte, não é viável o transporte só de bicicleta na cidade. Claro que é. Hoje eu vim com essa bicicleta puxando um baú com 200 livros dentro e eu fiquei preso no trânsito. Então imagina só, a minha velocidade média, apesar de super baixo, está mais alta que a dos carros. A ideia, conversando com a Cristiane Cubas, que faz parte do Cabaré do Verbo também, surgiu a partir da constatação de que o livro está um pouco distante do meio cotidiano e do espaço público mesmo. As dificuldades que as bibliotecas vêm tendo em oferecer livros, principalmente livros atuais, livros publicados em um momento contemporâneo para o público. Na Bambu Cicloteca, os livros podem ser lidos no local, podem ser trocados e podem ser emprestados com o prazo de um mês para a devolução. Janela sobre a palavra. Em Guarani, né significa palavra e também significa alma. Creio os índios guaranis que os que mentem a palavra ou dilapidam são traidores da alma. A Bambu Cicloteca, a ideia é que a gente tenha livros de literatura, em especial sejam esses livros de base, mas a pessoa pode trocar qualquer livro que ela tiver e que ela goste muito também. Mas qualquer, a gente está buscando que não tragam enciclopédias, nem livros didáticos, nem livros de religião, que a gente tenha livros que possam ter um valor de imaginação, de agregação, de crítica, de sensibilidade, que tenham a arte como a base deles, já que a gente está fazendo uma proposta artística e ligada às pessoas, à rua, à natureza. A Bambu Cicloteca circula pelas ruas da cidade todo segundo sábado de cada mês, por lugares de grande concentração de pessoas, como avenidas, escolas, praças e centros culturais. Como é que funciona a construção dessa bicicleta, Cláudio? Bom, são três sócios que fazem parte da arte Bike Bambu, que é um ateliê que a gente constrói bicicletas. Em princípio, a gente faz só a bicicleta em si, o quadro, a gente monta as peças e tal, mas a gente também aceita pedido de encomendas especiais. E nesse caso, foi uma encomenda super especial que a gente fez essa bicicleta que encaixa nesse reboque super grande, que tem um baú de livros. Marcos, tu faz parte da construção dessa bicicleta, né? É a primeira vez que vocês fizeram um baú como esse? Sim, foi a primeira vez que a gente fez um reboque, inclusive, com o nosso material, com o bambu, foi a primeira vez. E quanto é que custa uma bicicleta mais ou menos como essa? Bom, cada projeto ele vai ter uma forma diferente de valorização. Então, a gente não tem como precisar, antes de conhecer como as nossas bicicletas são únicas para aquele cliente, para aquele uso, a gente discute o valor com o cliente. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. e até amanhã.